R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral. Não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Carlinhos Vidente faz previsões de arrepiar e deixa um alerta. Pessoal, vou rodar esse vídeo do Carlinhos, inscrevam-se no canal dele, o contato dele vai aparecer durante o vídeo pra quem quiser agendar uma consulta, tá? E pode rodar essas previsões de impactar do famoso Vidente. Bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas, seu Carlinhos Vidente, passando pra desejar a vocês um dia abençoado. E passando pra dar um recado aqui, pra essa grande cantora, pra não esquentar sua cabeça, pra essa cantora maravilhosa que tá com a cabeça aqui, parece que ela tá com 500 piões na cabeça, parece que ela tá com a cabeça completamente virada, nervosa, chateada, angustiada, já chorou, tá fora da casinha. A cantora Lecha, cantora Lecha, eu sou o Carlinhos Vidente, eu sei o que você tá passando e quero te dar um conselho como se você fosse minha filha. Eu sou pai de 14 filhos, a maioria são mulheres, minhas filhas são todas adultas, minhas filhas. Eu sei que você deve estar num desespero danado porque você é uma pessoa muito séria, menina do bem, apaixonada. Você tem um cara que não é seu marido, ele é mais do que seu marido, o cara é apaixonado por você, o cara gosta de você de verdade. Vim fazendo um levantamento aqui, entre vocês dois aqui, hoje na par da manhã, e esse cara ele é louco por você. O que aconteceu ali? Simplesmente uma pessoa que deve ter tomado demais. Eu sei que você, você é aquela pessoa que não perdoa traição, mas não existiu traição. Tô passando pra você, pra te orientar o ser. Você é uma menina boa, trabalhadeira, você é uma pessoa que ninguém vê escando com o teu nome, ninguém vê comentários, alguém falando mal de você, que você fez isso ou fez aquele outro em algum show. Uma pessoa requisitada no Brasil, de um caráter gigante, tá? Você é uma pessoa de uma espiritualidade que era fantástico, Lecha. O que você precisa hoje, não escuta esse bando de fofoqueiro, o que tem... Você não vai ver ninguém chegando na sua casa pra mostrar um carinho, um afeto dele pra você, mas você vai ver gente fazendo um inferninho pra tentar separar vocês. Que é o que mais tem no nosso Brasil hoje, gente fazendo fofoca, acabando com a vida das pessoas, principalmente famosa. Você só chama atenção porque você é artista, você é famosa, ele famoso. Então as pessoas querem tirar uma casquinha, um like a mais, um like, entendeu? A favor deles. E aí eles misturam a verdade com a mentira, mesmo que eles estão vendo que o cara é louco pra você. Então o conselho que eu te dou, não perca a sua esperança, aquele amor que você tinha e que você tem pelo seu marido, por causa de um... simplesmente uma situação de uma pessoa que estava completamente dominada com a bebida. E na verdade, eu não sei se você percebeu aquela moça loira, que no momento eu não lembro o nome aqui agora, que está do lado dele, você pode ver que aquela moça é amiga de verdade. Ela quando percebeu que ele estava meio tomado, ela começou a afastar ele de lá, observa que você vai ver isso. E eu posso falar pra vocês que eu sei quem vai ganhar, quem vai ganhar o BBB. E posso falar pra vocês, vou fazer um vídeo amanhã, sexta-feira, e postar pra vocês as três pessoas que vai ficar pra final, as pessoas que vão chegar e quem vai ganhar o BBB. Mas em primeiro lugar, dando um recado pra você, Lecha, você é uma pessoa maravilhosa, menina do bem, uma pessoa de uma estrutura espetacular, sensível, direita, honesta, maravilhosa, apaixonada. Ele também é apaixonado por você. Então não abraça essas fofocas não, que você vai ver gente de tudo em quanto é jeito pra poder deixar você pra baixo. Não entra nessa, entra lá, entra lá, entra lá nas suas redes sociais, volta a fazer o trabalho de incentivo que você tinha lá com seus fãs. Não abandone a pessoa que te ama por causa de uma ignorância, de um momento de tristeza. Uma ignorância daquelas pessoas que vão pra internet pra escrever falando mal da vida alheia. E você é maravilhosa. Eu sou Carlinhos Vidente. Gente, minha consulta é apenas uma cesta básica, porque assim você tá me ajudando a ajudar quem precisa, tá? E vou te contar tudo sem você falar nada. Amor, financeiro, profissional, negócios, tá? Nós estamos fazendo limpeza espiritual. Amor, financeiro e profissional. Entra em contato com esse telefone. 11 933 83 962. 11 933 83 962. Você gosta de alguém e não é correspondido. Você tá lutando em cima de uma pessoa que você busca há muito tempo e não consegue. O telefone é esse. 11 933 83 962. Lá é o zap. Fiquem com Deus. E eu só falo por vídeo chamada. Eu não falo por mensagem. Mandar um abraço pra vocês e deixar bem claro pra vocês. Vocês estão vendo aí a maior reviravolta, né? Vocês lembram que na época da campanha política, quando o Bolsonaro xingava o Lula de ladrão várias vezes na televisão. Você é ladrão, Lula. Você é isso, Lula. E agora? E esses ouros que estão aparecendo e que não é só isso. Tem muito mais coisa vindo por aí. Muito mais sujeira vai ser descoberta. Cadê aquelas pessoas que ficavam aí idolatrando o tal de mito? Alguns pastores que se fazia papel de... Fazendo que o homem era Deus, que o homem era isso, que o homem era aquele outro. Que o mito era isso, era aquilo. Quantas e quantas vezes vocês apareceram na internet pra me xingar na minha página de vagabundo, sem vergonha, caloteiro. E tudo enquanto tem mais coisa, vocês me chamavam. Que eu era isso, que eu era aquele outro. Que eu era charlatão. E tudo que eu falei aconteceu. Que o Lula ganhava a eleição com a mais de voto desse tamanho, bem pequenininha. Bolsonaro ganhava desde o começo da eleição até o horário de fechar. E aos 46 segundos do tempo, Lula virava com a mais de voto desse tamanzinho. Ganhou a eleição. Aí vocês não aceitaram e disseram que era roubado. Tá bom? Então, o que acontece? E hoje aparece o homem que chamava o Lula de ladrão. O que tá acontecendo? O mundo de ouro que tá aparecendo por aí, que não é só isso, gente. Tem muito mais coisa vindo por aí. Tem muito mais coisa vindo por aí. Só que tem muita gente que não enxerga ainda. Tem muita gente por aí achando que isso aí não é verdade. Que isso aí é conversa. Logo, logo eles vão falar que o Lula que é o dono do ouro. Então, é só pra... E relacionado à esposa do Bolsonaro, que pra mim não é mais esposa. É só pra fantasia. O Costa Neto, vocês vão ver o Valdemar Costa Neto, o que vai acontecer nos próximos dias. O escândalo que vai acontecer com ele. Com o presidente do PL. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a... Bom, meus amigos, peço a opinião de vocês nos comentários. Peço o like de vocês. Que inscrevam-se aqui no canal, né? Vão lá também no canal do Vidente Carlinhos. A gente só consulta. Forte abraço pra vocês e até mais.